E o vídeo de hoje começa com a família Buscapé comprando banheirinha de nenê e cadeira de praia no Big. Bom, como vocês devem reparar, faz um mês que eu não faço o vlog, então o vlog vai começar lá em dezembro do ano passado, véspera de Réveillon, e a gente foi no Esquimó Sorvete, se entupi de sorvete, lá é tudo muito barato, sorvete de fruta é 70 centavos. A gente comeu, 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 comeu sorvete e gastamos 14 reais. E aí depois a gente foi pegar um ventinho lá em Ipanema, que a Lisbeth não conhecia, e a Luna também não. E a gente usou pela primeira vez as nossas cadeiras de praia. A gente voltou pra casa e eu fiz um skitut pra ceia do ano novo, fiz uma focaccia focatrua e um porco que ficou marinando o dia inteiro. Ficou bonito pra caramba, mas no final deu muito certo, ficou meio seco. A gente passou o ano novo com o André, na casa do Rodrigo, que é apanhado dele, também é baterista da Lítera, e a Luna não queria dormir de jeito nenhum. Ah, e segue o Instagram do Justo, porque lá a gente fica colocando tudo que tem de novo, né? Tem umas focaccias de verdade que a gente faz lá, e não as minhas focatruas que eu faço pro ano novo. E a gente fica lembrando vocês de todas as coisas gostosas que a gente faz, tipo essas pizzas a 10 pila enormes. Nossos bolinhos, pão com ovo. Aí agora tem um mural de scrap lá, tu pode deixar um recado pra alguém que tu viu lá. Um recado pra alguém do Justo, uma crítica caso tu não tenha coragem de falar direto pra gente. E a gente posta lá até quando as coisas acabam antes do previsto. Tipo, esse dia a gente comprou coisa pra fazer pra dois dias e acabou num dia só antes de fechar. Foi muito louco, foi muito correria, mas é divertido. Eu passei umas duas semanas trabalhando no caixa e esse dia a gente fez o rango pra produção e eram umas costeletas de blotossauro. E eu tava com ela debaixo do caixa ali, eu ficava comendo de vez em quando. Ah, isso aqui é uma enquete que rolou lá no Instagram, lá e eu queria saber de vocês, que tal ter uma mesa de ping pong no Justo? Isso aí foi a minha primeira tentativa de fazer uma carne curada. É um lombo de porco que ficou dois meses maturando na geladeira. E olha só, ficou bem bonito. Só que eu acho que eu errei um pouco no sal e ele ficou meio salgado. Mas dá pra comer, a próxima eu vou acertar. O trabalho é tão constativo no Justo que a gente pegou o domingo pra dar uma passeada na praça. A praça de Numesquita, aquela que fica na frente do gasômetro. E eu deitei um pouquinho com a Luna ali, ela fez o maior freje e eu dormi. Dormi na praça, que nem o Bruno Marrone. Voltando da ativa no Justo, a gente pegou uma segunda-feira e fechou pra arrumar umas coisas lá. E foi todo mundo comer a laminuta de galera no Criscos. Olha o tamanho da laminuta dos caras. É um rango muito bom e muito barato. E vem muito rápido. Teve um dia que a gente comprou um sorvetinho ali, deu uma atrasada na pré-produção pra comer um sorvetinho na frente do ar-condicionado. Ah, pra quem não sabe ainda, o negócio do canal no YouTube me fez eu ter uma produtora de vídeo. Então eu divido meu tempo entre uma produtora de vídeo, fazer o canal no YouTube e trabalhar no Justo. E aí agora eu tô fazendo um trabalho muito legal com professores que são educadores do Google. E a gente tá fazendo uma série de vídeo muito tri. Então são temas de educação muito legal, então é um trabalho muito gratificante. Mais um rango pegado da produção. A gente fez massa fresca no dia ali, esticou tudo pra fazer uma janta de qualidade, pra pior nada. Isso aqui foi muito legal. Me convidaram pra participar da banca que ia avaliar uma turma de cozinheiros do Senac. E aí eu fui lá comer o que as gurias fizeram e avaliar, né? É muito divertido. Como diria o Homer Simpson, criticar é fácil e divertido. As gurias estavam bem nervosas, mas se deram bem. A gente comeu tudo até o final, então quer dizer que elas são boas cozinheiras. Uma das coisas mais legais do ponto onde é o justo é que todas as manifestações populares passam ali na frente. É o caminho de todas as manifestações. E esse aí é o dia que o pessoal fez uma faixa gigantesca pedindo pro TRF4 acabar com o golpe. Foi uma manifestação bem bonita. A gente tem o maior orgulho de fazer parte desse lugar. E nesse mesmo dia o justo lotou e a galera ocupou um monte de escadarias. Pensa que nesse lugar ninguém passava a pé aí por medo de ser assaltado e tudo. E olha aí a vibe que tá agora. A Lisbeth fez esse vídeo engraçadinho no Instagram. Bem engraçadinha ela. Isso aqui foi um dia antes da votação do julgamento do Lula. Olha a quantidade de gente, cara. Olha quanta gente ocupando o viaduto. Olha que coisa louca, coisa linda. E aí é dia 24, dia da votação do julgamento do Lula. Caiu uma chuva torrencial. A gente acreditou que ninguém ia querer se molhar pra chegar no justo e tava sem tranquilidade. Mas chegou, veio um casal lá mostrar os quittudes que eles fazem lá e pedir pra fazer pão com a gente, pros sanduíches deles. E no final mesmo sendo um dia tranquilo, teve bastante cliente, mesmo com chuva. E a janta da produção foi pastel. É isso aí galera, desculpa demora, vamos ver se agora os vídeos voltam ao normal. Se não, o dia não é uma correria, vocês sabem, né? E curtiu, compartilha pros amigos e dá um like, dá um joinha e até a próxima.